Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem vindo, obrigado por vir e se acomoda que hoje nós voltamos com God of War, Ragnarok e mais uma vez uma dica braba pra você. Nós já fizemos aqui no canal dois vídeos mostrando como deixar o Machado Leviathan no seu nível máximo, como também fazer a mesma coisa com as lâminas do caos, se você ainda não viu, os cardzinhos estão passando aqui em cima, é só ir lá e acompanhar, beleza? Obviamente ficou faltando uma arma aí, certo? Mas não mais, porque nesse vídeo eu vou te mostrar onde encontrar os materiais necessários pra upar o nível da sua lança Draupenir ao máximo também. Caso você não saiba, todas as peças desse jogo, sejam elas armaduras ou armas, elas podem chegar ao nível 9, sendo este nível o extremo, o máximo. Seguindo a história do jogo, normalmente você consegue alcançar o nível 6 da lança, tá? Mas vai por mim, existem desafios que vão exigir de você o nível máximo e bastante familiaridade com o jogo, então sim, eleve o máximo que você puder das armas, das armaduras, isso vai te ajudar muito no endgame. Pra chegar no nível 7, 8 e 9, você vai precisar encontrar um material de nome Chamas da Ventania e logo mais à frente eu vou te apontar os locais, tá? Eu peço que, se possível, compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que possa gostar do tema e avalie também a possibilidade de se tornar um membro do canal pra ajudar o meu trabalho, ter acesso a um grupo, né, onde a gente vai trocar ideia, você vai tirar suas dúvidas diretamente comigo, fora outros benefícios, né, sem contar, claro, que, cara, com esse valorzinho pequenininho, você paga um cafezinho pro Lil e ajuda a gente a manter o trabalho que a gente faz aqui, tá bom? Tudo pronto? Cola pro vídeo, então. Bom, a primeira das três últimas Chamas da Ventaninha, você consegue durante uma missão secundária na cratera de Vanaheim. Calil, como que eu chego na cratera? Galera, a gente já fez, né, um vídeo dedicado a isso no canal, o cardzinho tá passando e você pode dar uma espiada lá sem problema, beleza? Bom, chegando exatamente neste ponto da cratera que eu tô mostrando pra vocês, no período noturno, tá, se você tiver de dia, só você ir naqueles locais onde muda, né, o dia e tal, você vai trombar com animais presos e sendo devorados pelos lampejos. Liberte o primeiro pra uma missão, né, aparecer na tela pra você e tal, e basicamente você vai ter que fazer o quê? Liberar mais alguns animais que estão presos e sendo sugados ali pelos lampejos, ir pro centro do lugar onde vai ter ali um símbolo e tal, e quando você chegar nessa marca, nesse símbolo, vai despertar uma aparição pra você enfrentar. Detona essa aparição e já era, mano, você vai conseguir a Chama da Ventania que te dá acesso ao nível 7 da lança Draupnir. Pra upar a lança, no nível 8, vai ser necessário você enfrentar um Berserker. Os Berserkers, eles são de longe os inimigos mais cabreiros do jogo. São o mesmo que no jogo de 2018 tínhamos como Valkyria, tá ligado? Nesse jogo, são os Berserkers que nos dão essas boss fights da hora aí. Essa luta em questão, ela é complicada porque você vai ter que enfrentar dois Berserkers de uma vez, mas dá pra vencer, tá? Dá uma upada nas suas armas, as outras, né? Nas suas armaduras também, dá bom, tá? Nesse caso em específico, você precisa derrotar os Berserkers que estão no reino de Svartalfheim, né? A Casa dos Anões, tá? Bem neste ponto onde eu tô mostrando pra vocês no mapa. Derrotou? Já era. Pega a sua Chama da Ventania pra upar as... Ah, ia falar as lâminas, tá ligado? A Lança Draupner no nível 8. A última Chama da Ventania é um pouco chatinha de conseguir caso você não tenha nenhum guia, mas lógico que nesse vídeo eu vou pôr a localização de tudo pra você só ir lá e fazer, tá bom? Então, se você tá jogando o game, você sabe que num momento específico você vai enfrentar Nidhogg. Mano, aliás, na minha opinião, é uma das boss fights mais monstras que tem no jogo, mano. Esse bicho é incrível, tá ligado? Depois que você detona o Nidhogg, os Lindeworms, né? Crias do Nidhogg vão estar espalhados pelo reino e você, a pedido do Ratatór... Ratató... Ah, mano, eu sempre falo Ratatórsk, mas não é assim, né? O jeito certo. Enfim, a pedido desse rato aí, desse esquilo, você vai ter que reunir os Lindeworms de novo e levar pra ele, tá? São seis ao todo e cada um deles que você vai pegar vai dropar um item de nome Faísca da Ventania, que reunindo seis delas, automaticamente você vai ter uma Chama da Ventania pra poder upar ao nível máximo, né? O nível 9. Resgate aí os seis Lindeworms e devolva eles pro Ratatórsk, beleza? Bora pra localização. Então vamos lá, pessoal. Vou mostrar pra vocês o caminho, tá? Desde o ponto aqui onde eu estou, ok? Ó, eu estou no reino de Svartalfheim, beleza? O reino dos anões. Bem aqui em cima, ó. Tá vendo aqui, ó? Nessa doca da Praia do Dragão. Você pode pegar esse portal que tem aqui, tá ligado? E vir pra cá, ó. Você pode... Pegue como referência aquela estátua do anão, do anão ou Thor, sei lá. Eu acho que é Thor, que está lá em cima, tá ligado? E aí é só você seguir o caminho que eu estou fazendo aqui. É só você seguir o caminho que eu estou fazendo aqui. E aí é só você seguir o caminho que eu estou fazendo aqui. Aqui você vai enfrentar bastante inimigos, tá? Quando você chegar a primeira vez. Mas ela vai estar bem aqui, ó. Subindo esse barranquinho. Bem aqui, ó. Bem nesse lugar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está vendo lá? E de dia, aquilo fica fechado. Então vamos lá. Primeira coisa. Fazer com que a noite chegue. Beleza. Chegou a noite, aí sim você vai para aquele lugar que eu tinha mostrado. Olha só. Porque está aberto, está vendo? Vai vir uns caras chatos aqui. Se você quiser ignorar ele, você pode. Se não, você mata. Cuidado com esses trens. E vamos embora. Aqui você vai entrar à direita e passar por esse lugar aqui. Essa arena é onde nós enfrentamos um dos dragões da cratera. Quando você chegar aqui a primeira vez, um dragãozão vai vir em cima de você e tal. Mas enfim, a nossa fenda, o nosso Lindeworm, ele vai estar aqui, nesse canto aqui. Seguinte. O próximo, ele vai estar em Svartalfheim, no Reino dos Anões. Exatamente neste ponto aqui. O miolo da maçã. Beleza? Aqui tem um portal que você vai ter desbloqueado. Mas caso não, você começa a fase em Svartalfheim nesse lugar. Você dá todo um rolê até libertar o tir e tal. E é por aqui que você sai, tá ligado? Naquele negócio que vocês vão puxando e tal. Enfim. Se você já libertou o tir, você voltando aqui nesse portal da zona úmida. Você vai pegar aquele mecanismo de novo. Voltar e correr por dentro das minas até chegar nesse ponto onde eu estou falando para vocês. Aqui vocês vão liberar esse portal, certo? E virando aqui à direita, você vai ter o local onde o Lindeworm vai estar. Beleza? A fenda vai estar aqui, ó. E vai ter o local onde o Lindeworm vai estar. E vai ter o local onde o Lindeworm vai estar. o Brock. Beleza? Vocês vão passar por aqui. Bem nesse lugar. Dá pra subir depois se você perder? Que nem eu. Dá. Beleza? Mas é legal que você faça aqui. Logo depois que você pega a Draupin. Você vai chegar nesse lugar e aqui vai ter uma pedra enorme. Certo? E o Brock ele vai falar pra você vir por aqui. E aí você vem aqui e estoura um bagulho que tá ali quebrando a a grande pedra que vai tá bloqueando. Só que se você olhar pra direita, olha quem tá ali. Entendeu? E eu não me atentei a isso, cara. Aí o que eu vou ter que fazer? Desce. Agora vai. Prontinho. Agora você pode ir nas tendas, na tenda, né? Da Lunda, dos irmãos Hundra ali e tal. E upar a sua arma, a sua Draupin, a sua lança braba no nível 9. Beleza? É simples se você fizer seguindo esse guia que eu fiz. E dá bom demais porque essa arma é de longe uma das melhores. Ela é muito rápida. o Kratos, cara, na minha opinião, né? Ele se torna um personagem mais rápido dentro do jogo usando a lança. É da hora. Se você ainda não conhece, cara, na hora que você pegar a bichinha, você vai notar isso que eu tô falando pra vocês, tá? E pessoal, espero que vocês tenham gostado. Com isso, nós terminamos o nosso guia de up, né? Das armas. Mas tem muitas outras coisas pra vir aqui ainda no canal. Quero agradecer todos que estão vindo prestigiar esses vídeos. Pô, ajuda demais. Obrigado de coração, tá? Se valeu a pena pra você, se esse vídeo te ajudou, vai lá, compartilha com algum amigo que também tá jogando o game. Isso é muito importante, tá? E deixa o seu like caso você tenha esquecido. Um comentário? Nossa! Se você fizer isso, eu vou te agradecer de coração porque também ajuda. Fora que você entende, né? Também. Ou melhor, você faz com que o YouTube entenda que você curte esse tipo de tema e ele vai te notificar os próximos conteúdos que a gente vai publicar aqui, tá bom? Obrigado por tudo. Um beijo no coração. Até a próxima. Valeu! Um beijo no coração.